Vamos receber agora o maior personal trainer do universo. Escuta aqui, cara. Você tem que estar treinando, cara. Você é uma campeã, não é, cara? Eu não quero banco, eu fico em pé, cara. Eu fico malhando, eu não quero esse banco aqui, cara. Tira isso daqui, cara. Oi, palmito. Oi. Escuta aqui, cara. Eu tô aqui pra dar dicas de exercício pra quem não tem tempo de ir pra academia, como a Juliana, que tá já parecendo uma porpeta, não para de comer. Hoje levei ela num lugar onde ela gosta. Todo mundo sabe, a Juliana tem que estar por velho. É verdade. Levei ela pra treinar no asilo. Eu achei que você tinha levado ela no camarim do traje a rigor. Pra ela, eles são muito novos. Ela gosta daqueles ancião, velho, caquético, que o pênis nem sobe mais. Parece uma minhoca de pescaria que fica ali pendurada. Ela gosta de mascar chiclete. Isso, cara. Ela gosta de... E o seu pai tá vendo isso e não tá orgulhoso de você? A Juliana gosta de jogar sinuca com corda. Isso. E você levou ela no asilo? Levei ela porque o Diguinho tava quase morrendo semana passada. Esse outro elefante que não faz porra nenhuma, cara. Quem tomou tapa foi você, Juliana. Se danou, hein? Ok, eu quero... Agora eu pego do em você também, então, cara. Tá rindo dela, leva tapa você. Eu quero ver a Juliana treinando no asilo. Falta de tempo pra ir à academia não é desculpa. No episódio de hoje, exercícios pra fazer no asilo. O asilo parece uma academia. Quem frequenta todo dia é porque não tem família em casa. Por isso é perfeito pra fazer exercício. Acorda e vamos malhar. O atleta Diguinho Coruja já tá... Que porra é essa, cara? Ele tá doente. Me mandaram pra cá, tem lá no lugar dele. Juliana, eu trouxe mais bolo pra você. Quer deixar ela mais gorda do que já tá? Que já não tá nem cabendo. Que quando vai da praia, parece um eclipse. Você veio aqui treinar ou vencer esse bucho? Vamos treinar. Antes de começar o exercício, é bom estar com o corpo aquecido. Pra isso, nada melhor do que dança com os velhinhos. Amém! Agora a gente vai fazer um exercício bom pras pernas e pro glúteo. É esse aí. Ué, mas tem barra pra fazer agachamento no asilo? Tem! É a bengala. E cinto pra prender a coluna? Tem? É lógico que tem! Fralda geriátrica. Conforme vai evoluindo, pode ir adicionando peso no exercício. Pra garantir que não vai cair, é importante usar uma presilha. Nesse caso aqui, dentadura. Obrigado. Você passa um elástico e prende o peso. Vai malhando, Ju. Isso. Engachamento. É importante nunca parar o exercício, mesmo quando fica um tarado igual o Jorge Aragão aqui te olhando. Continua malhando. Jorge, vai lá cantar em outro lugar. Agora a gente vai fazer um exercício pro bíceps. É a rosca Scott. Olha aí. A senhora me empresta aqui. Pode sentar. Eu lhe ajuto. Segura aqui, Juliana. Isso. E tem peso pra poder utilizar com andador? Tem! É o balão de oxigênio. A senhora empresta aqui também, depois eu já lhe devolvo. Essa é a rosca no andador com balão de oxigênio. Esse exercício é muito bom pro bíceps. Você faz quatro séries e sempre descansa um minuto, que é pra poder a senhora do lado utilizar o oxigênio. Vou ligar aqui pra senhora. Pode respirar tranquilo. A gente vai fazer mais um exercício pro glúteo, a elevação de quadril. Olha aí. Ela vai fazer o exercício com o peso. Qual é o peso? A perna dessa senhora velha que tá dormindo, acorda aqui, minha senhora. Eu vou pegar a perna dela e uso de peso pra Juliana. Isso. Malhando com esse peso morto, que é a perna dela, que tá quebrada. Você pode começar com a pessoa com a perna ruim, até terminar com alguém que foi atropelado e tá todo engessado. Esse exercício é muito utilizado por jogadores de futebol pra ganhar preparo físico. A gente vai fazer a corrida ao redor do quarteirão da casa de repouso, carregando velho na escadeira de roda usando lençol. No final do exercício, é importante relaxar a musculatura. Pra isso, nada melhor do que abraçar uma senhora com Parkinson. Você pode chegar e sentar confortavelmente nela e segurar nos braços. É como se fosse uma poltrona massageadora gratuita. Hashtag Terremoto Escala 1. Isso relaxa todo o corpo. Deixa eu dar uma relaxadinha aqui comigo. Vem aqui mesmo, vou fazer você tremer. Vem, vem, vem. Isso aqui é hashtag Jorge Aragão tarado. Escuta aqui, cara. É pra ela ficar na poltrona massageadora. Não no puf massageador, no sofá cama massageador e na cama redonda de motel massageadora. Muito bom. Uma utilidade pública. Utilidade pública. Obrigado, cara. Você é um campeão também, cara. Obrigado. Eu vou continuar esclarecendo as dúvidas da plateia sobre exercícios, sobre saúde. Hoje, alguém tem dúvida hoje na plateia, gente? Tem alguém com a Juliana ali? Então, treinador, eu não tenho tempo de ir pra academia. O que que eu faço? Você não tem tempo pra ir na academia? Não. Assiste meus vídeos, porra. Mas o que que você quer indo na academia? Entendi. Mas você quer ir na academia por quê? Quer ser malhada. Quer ser malhada? Dá uma entrevista pro William Bonner. Ele vai malhar você e descer de uma cara de bosta no meio do Jornal Nacional. Você precisa lançar um livro de auto-exercício, O Mundo no Arco-Íris. Eu apoio essa ideia. Muito obrigado. Você é um campeão, cara. Eu vou escrever esse livro e acabar com as pessoas gordas que tem no mundo, como Diguinho Coruja, que faltou o treino. Diguinho. E a gente vai gravar um outro agora no posto de gasolina. Uau. Promissor, hein? Ele já vai ter um lavar rápido pra lavar ele no final do exercício.